Bom dia gente, eu te dei uma passadinha aqui pra falar que eu acordei muito tedo, quando eu acordei tava de noite, né gente? E eu vi o sol amanhecendo, tirei várias fotinhas do sol. Gente, eu tô muito feliz, muito animada pessoal. Hoje é dia do meu clipe, meu Deus do céu. Eu já me amacinei 5 meses. No dia. Gente, eu vou tirar vários fotinhos com meus amiguinhos, com meus amiguinhos. Acompanhe todo esse dia longo comigo. Vai ser uma diversão muito legal. Beijinho do coração, tchau, não percam nada. Oi gente, cheguei aqui na casa. Pra fazer meu clipe. E olha que lindinho da High Angel. Tem esse detalhe aqui. Tem esse detalhe aqui. Tem esse clipe maravilhoso. Olha aqui gente, tem um capuzinho. Olha aqui gente, que maravilhoso. Eu vou botar pra vocês. Gente, minhas gostarinas também vão usar High Angel. Esse look foi elaborado pelas falhas de a Letícia. Beijo no coração, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho You can get some. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.